Olá, boa tarde, eu sou a Laír, psicóloga educacional, trabalho aqui na Secretaria de Educação de Roncador e Mato Rico. Eu estou aqui hoje para a gente continuar a nossa série A Jornada das Emoções. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre as emoções. O que são as emoções? São os pensamentos, os sentimentos, o que acontece lá dentro da gente. E também falamos que as emoções moram dentro de nós. E aí eu e o Jururu escolhemos um lugar para as emoções morarem, mesmo Jururu, dentro do nosso coração. Então hoje nós vamos aqui nos cumprimentar, né Jururu? Boa tarde, vamos dar boa tarde para as crianças lá em casa? Olá, boa tarde mamãe, boa tarde criançada. E vamos cantar a nossa música então? Hoje do Sapo Jururu, como é que é a mesma música? As crianças que estiverem em casa e aprenderam podem cantar comigo. E o Jururu, tá bom? Esse é o personagem que vai fazer parte da nossa Jornada das Emoções. Vamos lá então? Sapo Jururu, da beira do rio, quando o sapo grita maninha é porque tem frio. Sapo Jururu, da beira do rio, quando o sapo grita maninha é porque tem frio. Vamos lá Jururu? E lembrando sempre que a gente aqui não está usando máscara porque nós estamos, eu estou na minha sala, na minha casa e o Jururu não pega coronavírus. Nós estamos aí em casa porque a gente está cuidando da nossa vida, da nossa saúde. E agora a gente tem que usar máscara se a gente sair na rua, for para algum lugar, para quê? Para proteger a gente e para proteger o outro também. E se não precisar, fique em casa. Não é mesmo Jururu? É isso aí! Fique em casa pessoal! Se protege, se cuide, tá bom? Então vamos lá Jururu? Hoje nós vamos falar do medo! medo! Medo? Ah, Maria, meus olhos chegam lá para fora. Eu tenho muito medo! Jururu, eu trouxe um livro aqui muito bacana para mostrar para os amigos. Quer ver? Senta aí Jururu. Fique quietinho aí que eu vou pegar um livrinho. Olha, mães e pais, esse livro chama Baralho das Emoções. E a gente abre esse livro, dentro tem um baralhinho aqui, ó. Eu vou abrir essa portinha aqui do baralho. Olha aqui, ó. E vou tirar o sentimento. Vamos ver qual sentimento. Aqui dentro tem todos os sentimentos. Eu vou pegar o sentimento hoje. Uau! O medo! Peguei o medo, mas aqui dentro tem todas as emoções. Chama Baralho das Emoções. Muito bacana se os pais quiserem adquirir para trabalhar com as crianças. Eu tenho, então, o baralho do medo. Olha a cara de medo! Jururu, olha a cara do medo, né? E a gente vai ter várias emoções e cada dia eu vou mostrando uma emoção para vocês. Ok? Então, olha só o medo. Hoje nós vamos trabalhar o medo. Ah, mas o que é o medo? O medo, Jururu, é uma emoção básica que nós temos dentro de nós. Todos nós sentimos medo. E o medo é muito importante, porque ele tem uma função. Sabia, Jururu? O medo tem uma função de nos proteger. Nos proteger. Proteger? É, proteger. Proteger a gente de algum perigo. O medo é sempre um alerta. Se eu tenho medo de ladrão. Aham, o medo tá me avisando. Preciso fechar bem as portas. Preciso fechar a janela. Preciso fechar a casa. Né? Se eu tenho medo. E o medo varia de acordo com a idade. As crianças aí com menos de 5 a 4 ano. Às vezes tem medo de escuro. Medo de ficar longe dos pais. Medo de barata. Medo de rato. Ih, tem gente que tem medo de sapo também? Aham! Tem gente que tem medo de sapo, de perereca. Né? Não gosta. Tem medo. Então, são medos básicos. E aí a gente fica cuidando para não encontrar esses bichos, não é? Mas o sapo não faz nada com ninguém. Pois é, Jururu. A gente tem que trabalhar no medo de sapo, né? Para ninguém. Precisa ficar com medo dos bichinhos, né? É só a gente tomar cuidado. Mas o medo também, às vezes, pode ser real, Jururu. Ou pode ser imaginário. O medo real, o medo imaginário. Então, tem medo, por exemplo, o medo de ir para a escola. Às vezes a criança pode manifestar medo de ir para a escola. Não quer ir para a escola sozinha. Quer que o papai e a mamãe ficam juntos. Porque ela não quer se separar do pai e da mãe, né? Medos reais ou medos imaginários. Então, os pais precisam prestar atenção. Se o filho está com algum medo, perguntar para ele. Medo de que, filho, você está sentindo? Ah, eu estou com medo do monstro que está debaixo da minha cama. Hum, medo imaginário. Vamos olhar, então, debaixo da cama? Vamos ver se realmente tem monstro debaixo da cama? Então, os pais precisam ajudar a criança a verificar os reais sentimentos e verificar se o medo é real ou o medo imaginário. Medo de ladrão é o medo real. E o que dá para a gente fazer? Vamos fechar a porta com o papai, vamos fechar a janela, vamos verificar que a nossa casa está bem fechadinha. Nós estamos protegidos. Ah, medo de ficar doente. Agora, na época do coronavírus, pode ser que algumas crianças, papai e mamãe, tenham medo de ficar doente e começam a ficar muito ansiosas. Converse com ela, pergunte. Fale para ela que essa doença existe, mas aqui na casa o papai e a mamãe estão se cuidando, que estão usando máscara quando vai à rua. As pessoas estão evitando de se visitar e visitar as outras pessoas também, justamente para não pegar coronavírus. E o importante é os pais se manter calma. Se a criança está com medo ou ansiosa, os pais passarem segurança, manter calma para que as crianças se sintam seguras e se sintam tranquilas junto com os pais. O que é importante? Os pais ficarem atentos, Juru. Os pais precisam ficar atentos. Por que precisam ficar atentos? Precisam ficar atentos para prestar atenção nos comportamentos das crianças. Tem crianças que, às vezes, ficam com tanto medo, Juru, que param, às vezes, de comer, começam a não dormir bem, choram constante, não querem ficar sozinha a nenhum instante, ficam agitadas, ansiosas, bravas, brigando à toa ou chorando à toa. Então, aí os pais precisam prestar atenção nesse medo e tentar passar segurança para a criança, verificar, validar as emoções dela, dizer, eu estou aqui com você. Mas, pais, se esse comportamento continua, é importante procurar um profissional da psicologia ou procurar um profissional da saúde. Mas procurar um psicólogo, para que o psicólogo realmente possa ajudar a trabalhar esse medo que está já excessivo e trabalhar essa ansiedade. Mas entender que o medo serve para nos proteger e estar nos alertando de alguma coisa. Tem algumas técnicas, sabe, Juru, que, às vezes, ajudam os pais a trabalhar o medo com os filhos. Vamos ensinar? Quais técnicas que são essas? O que a mamãe pode fazer para ajudar os filhos? As mães podem fazer o seguinte também, né? Dizer, arrumar algum objeto que faça com que a criança sinta que ela está presente, que ela está junta, né? Pode pegar aí, às vezes, algumas pedrinhas e fazer de conta que as pedrinhas é o papai e a mamãe, colocar no saquinho, a Daniela faria de feijó, fala que esses são os saquinhos do amor. E o papai, mas a mamãe faz uma brincadeira com a criança. Ó, essa pedrinha é o papai, essa pedrinha é a mamãe. E aqui é você. Vamos colocar no saquinho do amor? E as crianças carregam aquelas pedrinhas com ela, sentindo, assim, esse vínculo forte com a mamãe e o papai. Isso também ajuda muito. Outra coisa também é pegar um barbante. Quando a criança está em casa, ah, eu tenho medo de ficar no banheiro, eu tenho medo de ficar no quarto, eu tenho medo de ficar na sala sozinha ou na cozinha. O pai, mas a mãe pode pegar um novelo de linha e ficar na sala ou em algum lugar e dizer para o filho, o filho vai lá no quarto, o filho vai desenrolando o barbante, vai até o quarto, depois vai até a sala, vai até o banheiro, vai até o quarto dele. E a criança ligada na mamãe. Depois volta novamente esse barbante até chegar na mamãe, dá um abraço. E aí a mamãe diz assim ao papai, ó, filho, viu? Por mais que você não estivesse vendo a mamãe, estivesse vendo o papai, a gente estava ligados pelo amor. Então, essa é uma dinâmica também que chama o filho do amor, que pode ajudar a criança a sentir que mesmo o pai e a mãe não estando perto, eles estão juntos e conectados para sempre. Então, pai e mãe, preste atenção. O medo do seu filho é o medo real, o medo imaginário. Às vezes as crianças estão vendo alguns filmes, assistindo algum programa na televisão ou aí no computador, que às vezes está amedrontando as crianças também. Então, tomar cuidado com o que a criança assiste na televisão, porque pode desenvolver o medo imaginário. Então, sempre trabalhar isso, esse medo é real ou esse medo é imaginário? Ah, lá no filme tinha um monstro a contar para a criança, né? Que esses monstros é uma história e eles se fazem de conta. Tudo é faz de conta, mas que não é real. Tentar mostrar para a criança que é uma história, mas que não é real. E quando esses medos são reais, tentar trabalhar essa segurança da criança. Mas mãe, pai, terminando aqui, preste atenção nos comportamentos dos filhos durante esse momento de isolamento social. Você está desenvolvendo muito medo, se você estiver preocupado, não estiver dando conta, procura um profissional da saúde, da psicologia. E eu estou aqui. E o meu telefone, né? Vamos falar o telefone para o pessoal? Jururu. 999-57-9158. Jururu, vamos dar tchau para o pessoal? Tchau, pessoal! E até a próxima semana. Na próxima semana, nós vamos falar de outro sentimento. Pessoal, um beijo de Deus no coração. Fiquem com Deus. E espero poder ajudar. E qualquer coisa, me chame, tá? Estou aqui, enquanto profissional da psicologia, da educação, para estar a serviço aí de vocês, pais. Um grande beijo. E tchau, tchau, pessoal! Até a próxima semana!